O sentimento é o segredo. Por Neville Goddard. Obra de 1944. Parabéns! Você acabou de encontrar a fonte dos desejos. Está em suas mãos a chave que abre todas as portas do céu. Tudo aquilo que você desejar a partir de hoje será seu. Esse livro marcará um novo começo em sua vida. Prefácio. Este livro é a arte de realizar seu desejo. Ele dá conta do mecanismo utilizado na produção do mundo visível. É um livro pequeno, mas não superficial. Há um tesouro nele, um caminho claro e definitivo para fazer seus sonhos virar realidade. Se fosse possível levar convencimento a outrem por meio de argumentos fundamentados e exemplos detalhados, este livro seria muitas vezes seu tamanho. Raramente é possível, no entanto, fazer isso por meio de declarações escritas ou argumentos dado que para o julgamento suspenso sempre parece plausível dizer que o autor foi ingênuo ou desonesto e, portanto, o seu testemunho foi contaminado. Consequentemente, tenho omitido intencionalmente todos os argumentos e testemunhos e simplesmente desafio o leitor de mente aberta a praticar a lei da consciência como se revela neste livro. O sucesso pessoal será muito mais convincente e prova que os livros que poderiam ser escritos sobre o assunto. Capítulo 1. A lei e seu funcionamento. O mundo e tudo nele é a consciência do homem condicionada e objetivada. A consciência é a causa tanto como a substância do mundo. Então é a consciência a quem teremos de nos dirigir se quisermos descobrir o segredo da criação. O conhecimento da lei da consciência e o modo de funcionamento desta lei permitirá que você consiga tudo o que desejar na vida. Armado com o conhecimento de como funciona esta lei, você pode criar e manter um mundo ideal. A consciência é a única e una realidade, não figurativamente, mas realmente. Para explicar mais claramente, esta realidade pode ser comparada com um fluxo que é dividido em duas partes, o consciente e o subconsciente. Para operar com inteligência a lei da consciência é necessário entender a relação entre o consciente e subconsciente. O consciente é pessoal e seletivo, o subconsciente é impessoal e não seletivo. O consciente é o reino do efeito, o subconsciente é o reino da causa. Estes dois aspectos são as divisões masculina e feminina da consciência. O consciente é masculino, o subconsciente é feminino. O consciente gera ideias e imprime essas ideias no subconsciente, o subconsciente recebe ideias e dá forma e expressão. Por esta lei, primeiro conceber uma ideia e, em seguida, imprimir a ideia concebida no subconsciente. Todas as coisas evoluem a partir da consciência, e não há nada feito que seja sem essa sequência. O consciente imprime no subconsciente enquanto o subconsciente expressa tudo o que é impresso. O subconsciente não gera ideias, mas aceita aquelas que a mente consciente sente como verdadeiras e de forma que apenas o subconsciente conhece, objetivas ideias aceitas. Portanto, através de seu poder de imaginar e sentir e sua liberdade de escolher a ideia que acalentará, o homem tem controle sobre sua criação. O controle do subconsciente é obtido por meio do controle de seus sentimentos e ideias. O mecanismo de criação está oculto na mesma profundidade do subconsciente, o aspecto feminino ou a matriz da criação. O subconsciente transcende a razão e é independente da indução. Ele inclui um sentimento como um fato de existir dentro de si e sobre este pressuposto passa a dar expressão a ele. O processo criativo começa com uma ideia e seu ciclo executa seu curso como sentimento e termina em uma vontade de agir. Ideias são impressas no subconsciente por meio do sentimento. Nenhuma ideia pode ser impressa no subconsciente até que é sentida, mas depois que ela é sentida seja boa, ruim ou indiferente deve ser expressa. Sentimento é o primeiro e único meio através do qual ideias são transmitidas ao subconsciente. Portanto, o homem que não controla seus sentimentos pode facilmente imprimir no subconsciente estados indesejáveis. Por controlar os sentimentos não quero dizer suprimir ou eliminar sentimentos, mas sim a disciplinar-se a imaginar e abrigar apenas tais sentimentos que contribuam para sua felicidade. O controle dos sentimentos é muito importante para uma vida plena e feliz. Nunca abrigue um sentimento indesejado ou apoie qualquer prejuízo, de maneira alguma. Não se concentre em suas imperfeições ou as dos outros. Assim fazendo você imprime o subconsciente com essas limitações. O que você não quer que lhe façam, não sinta que lhe fazem a você ou aos outros. Esta é a lei completa para uma vida plena e feliz. O resto é conversa. Cada sentimento faz uma impressão subconsciente que deve ser expressa, a menos que ele seja compensado por um forte sentimento de natureza oposta. De dois sentimentos, aquele que dominar é expresso. Eu sou saudável é um sentimento mais forte que serei saudável. Sentir que serei é confessar que não sou. Eu sou é mais forte que eu não sou. O que você sente que é sempre domina sobre o que você sente que gostaria de ser, portanto, para a realização do desejo ele deve sentir-se como um estado que é mais do que um estado que não é. O sentimento antecede a manifestação e a base na qual repousa toda manifestação. Tenha cuidado de seus estados de humor e sentimentos, porque há uma conexão inquebrável entre seus sentimentos e seu mundo visível. Seu corpo é um filtro emocional e apoia as marcas inconfundíveis de suas emoções dominantes. Os distúrbios emocionais, especialmente as emoções reprimidas, são a causa de todas as doenças. Sentir intensamente sobre algo errado, sem verbalizar ou expressar esse sentimento, é o início de doenças no corpo e no ambiente. Não abrigue o sentimento de remorso ou fracasso porque a frustração ou desprendimento de seu objetivo resulta na doença. Tense, sentindo só no estado que você deseja realizar. Sentir a realidade do estado procurado e viver e agir desde essa convicção é a forma de todos os milagres aparentes. Todas as mudanças de expressão são trazidas através da mudança de sentimento. Uma mudança no sentimento é uma mudança no destino. Toda a criação ocorre no domínio do subconsciente. O que você deve adquirir, então, é um controle reflexo do funcionamento do subconsciente, ou seja, o controle de seus pensamentos e sentimentos. Azar ou acidente não são responsáveis por coisas que irão ocorrer, nem a predestinação é autora de sua fortuna ou seu infortúnio. As impressões do seu subconsciente determinam as condições de seu mundo. O subconsciente não é seletivo, é impessoal e não respeita as pessoas. O subconsciente não está preocupado com a verdade ou a falsidade de seu sentimento. Sempre aceita como verdade o que você sente como verdadeiro. O sentimento é o consentimento do subconsciente da verdade do que é declarado verdadeiro. Por esta qualidade do subconsciente nada é impossível para o homem. O que seja que a mente de um homem pode conceber e sentir como real, o subconsciente pode e deve objetivar. Seus sentimentos criam o padrão desde o qual seu mundo é criado e uma mudança no sentimento é uma mudança de padrão. O subconsciente nunca falha na expressão do que nele é impresso. No momento em que recebe uma impressão começa a desenvolver formas de sua expressão. Aceita o sentimento impresso nele, o seu sentimento, como um fato existente dentro de si mesmo imediatamente começa a produzir no mundo exterior ou objetivo aquilo que se assemelha exatamente a esse sentimento. O subconsciente nunca modifica as crenças que o homem aceita. Elas expressa até seus últimos detalhes sejam elas benéficas ou não. Para imprimir o subconsciente com o estado desejável você deve assumir o sentimento de que seria seu se já houvesse realizado o seu desejo. Para definir sua meta você deve envolvê-la apenas com o objetivo propriamente dito. A forma de expressão ou dificuldades envolvidas não deve ser considerada por você. O que é pensado com sentimento em qualquer estado é impresso no subconsciente. Portanto, se você se concentra mais do que qualquer coisa nas dificuldades, barreiras ou atrasos, o subconsciente pela sua natureza não seletiva aceita o sentimento de dificuldades e obstáculos como sua solicitação e prossegue para produzí-los em seu mundo exterior. O subconsciente é a matriz da criação. Recebe a ideia em si mesmo através dos sentimentos do homem. Nunca muda a ideia recebida, mas sempre lhe dá forma. Portanto, o subconsciente expressa a ideia em imagem e semelhança do sentimento que recebe. Sentir desespero ou impossibilidade imprimir ao subconsciente com a ideia de fracassar. Embora o subconsciente serve ao homem fielmente não se deve deduzir que a relação é a de um servo a seu mestre como se concebeu anteriormente. Os profetas antigos chamam-no escravo e servente do homem. São Paulo personificou-o como uma mulher e disse, as mulheres devem estar sujeitas ao homem em tudo. O subconsciente serve ao homem e fielmente dá forma aos seus sentimentos. No entanto, o subconsciente tem um desgosto distintivo pela compulsão e responde à persuasão mais que às ordens, consequentemente, assemelhasse a esposa amorosa, ao invés de servente. O marido dirige a esposa. F5. Pode não ser verdade para homens e mulheres em sua relação terrestre, mas é verdade para o consciente e subconsciente ou os aspectos masculinos e feminino da consciência. O mistério que Paulo estava se referindo quando ele escreveu, este é um grande mistério, aquele que ama a sua esposa ama a si mesmo. E os dois irão ser um na carne. Ele é simplesmente o mistério da consciência. A consciência realmente una e indivisa mas pelo bem da criação parece ser dividido em dois. O consciente, objetivo, ou aspecto masculino é verdadeiramente a cabeça e domina o subconsciente, subjetivo, ou aspecto feminino. No entanto, esta liderança que não é do tirano, mas do amante. Então assumir o sentimento de que seria seu, se você já estivesse na posse de seu objetivo, o subconsciente é motivado a construir o que exatamente se assemelha à sua suposição. Seus desejos não são subconscientemente aceitos a menos que você assuma o sentimento da sua realidade, porque só através do sentimento uma ideia é aceita inconscientemente e só através dessa aceitação o subconsciente pode ser expressa alguma vez. É mais fácil dar seu sentimento aos eventos do mundo que admitir que as condições do mundo refletem seu sentimento. No entanto, é eternamente verdade que o exterior reflete o interior. O que está dentro é como o que está fora. Um homem não pode receber nada menos que lhe seja dado do céu. E, o reino dos céus está dentro de você. Nada vem de fora, todas as coisas vêm de dentro do subconsciente. É impossível para você ver outra coisa senão o conteúdo de sua consciência. Seu mundo em cada detalhe é a consciência objetivada. Afirmações objetivas são testemunhas das impressões do subconsciente. Uma mudança de impressão resulta em uma mudança de expressão. O subconsciente aceita como verdadeiro o que você sente como verdadeiro e como a criação é o resultado das impressões do subconsciente. Você, através de seus sentimentos, determina a criação. Você é o que você quer ser, e sua recusa a acreditar isso é a única razão pela qual você não o vê. 9. Buscar no exterior por aquilo que você não sente que é. É buscar em vão, porque nunca encontramos o que desejamos, encontramos apenas o que somos. Em suma, você expressa e tem apenas o que você está consciente de ser ou possuir. A quem já tem se dará. Negar a evidência dos sentidos e apropriar-se do sentimento do desejo cumprido é o caminho para a realização de seu desejo. O domínio do autocontrole dos seus pensamentos e sentimentos é a maior realização. No entanto, até que esse domínio de si mesmo atinja a perfeição, de maneira que no lugar da aparência você sinta aquilo que deseja sentir, use o sono e a prece para te ajudar na realização dos seus estados desejados. Essas são as duas portas de acesso ao subconsciente. Capítulo 2. O sono. O sono, a vida que ocupa um terço da nossa estada na Terra, é o acesso natural ao subconsciente. É por isso que iremos nos concentrar no sono agora. Os dois terços conscientes de nossa vida na Terra são medidos pelo grau de atenção que damos ao sono. Nossa compreensão e prazer no que o dormir tem para nos conceder causará, noite após noite, o estabelecer de um caminho até ele como se fossemos a nos encontrar com um amante. Em sonho ou em visão noturna, quando cai o sono profundo sobre os homens, e adormecem na cama. Então o revela ao ouvido dos homens, e lhe sela sua instrução. Job 33. É no sono e na prece, um estado semelhante ao sono, que o homem entra no subconsciente para fazer suas impressões e receber suas instruções. Nestes estados o consciente e subconsciente se juntam criativamente. O aspecto masculino e o aspecto feminino viram um. O sono é o momento quando o aspecto masculino ou mente consciente sai no mundo dos sentidos para encontrar sua parte amante ou subconsciente. O subconsciente, ao contrário das mulheres do mundo que se casam com o marido para alterá-lo, não tem nenhum desejo de alterar a consciência ou a vigília, mas ele a ama do jeito que é e reproduz fielmente sua semelhança no mundo exterior da forma. As condições e eventos de sua vida são seus filhos, formados nos moldes das impressões do seu subconsciente no sono. Eles são feitos à imagem e semelhança de seus sentimentos mais profundos que podem se revelar a você mesmo. Como no céu assim na terra. Como é no subconsciente assim é na terra. Tudo o que você tem na consciência quando vai dormir é a medida da sua expressão nos dois terços conscientes de sua vida na terra. Nada impede que você perceba seu objetivo a menos que sua incapacidade para sentir que você é o que você quer ser ou que já está na posse da coisa que procura. Seu subconsciente dá forma aos seus desejos só quando você sente seu desejo realizado. O estado de inconsciência do sono é o estado normal do subconsciente. Porque todas as coisas vêm de seu interior e seu conceito de você mesmo determina o que virá, você deve sempre sentir o seu desejo como já realizado antes de ir dormir. Nunca você traz do profundo aquilo que você quer, sempre traz o que você é. E você é aquilo que sente que é assim como aquilo que sente certo para os outros. Para ser realizado, então, o desejo deve ser resolvido no sentimento de ser ou ter ou presenciar o estado desejado. Isto é conseguido assumindo o sentimento de desejo realizado. O sentimento que vem em resposta à pergunta como eu me sentiria se o meu desejo fosse cumprido, é o sentimento que deveria monopolizar e imobilizar sua atenção enquanto você relaxar para dormir. Você deve ter a consciência de ser ou ter o que você quer ser ou ter antes que você durma. Uma vez entrado no sono, o homem não tem liberdade de ação. Seu sono é completamente dominado pelo seu último conceito acordado de seu ser. Portanto, ele deve sempre assumir o sentimento de realização e satisfação antes de se retirar para a cama, vem perante mim com canto e agradecimento, entre pelos seus portões com gratidão e seus tribunais com louvor. Sua disposição de animo prévio ao sono define seu estado de consciência enquanto você entra na presença do amante eterno, o subconsciente. Sua mente subconsciente vê-lo apenas como você sente que você é. Se enquanto se prepara para dormir você assume e mantém a consciência do sucesso sentindo, eu sou bem sucedido, você será bem sucedido. Deite de costas com a cabeça em um nível com seu corpo. Sinta como se estivesse em posse de seu desejo e relaxe tranquilamente para a inconsciência. Aquele que mantém Israel não deve dormir. No entanto, assim dá a ele aos seus amados o sono. O subconsciente nunca dorme. O sono é a porta pela qual a mente consciente ou mente desperta vem unir-se criativamente com o subconsciente. O sono oculta o ato criativo e o entanto o mundo objetivo revela. No sono o homem imprime no subconsciente sua concepção de si mesmo. A mais bela descrição deste romance o consciente e subconsciente é contada em Cantares de Salomão. De noite, em minha cama, busquei aquele a quem ama a minha alma, logo achei aquele a quem ama a minha alma, agarrei-me a ele, e não o larguei, até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Preparando-se para dormir, sentir o estado de desejo respondido e então relaxar em inconsciência. Seu desejo realizado é o que você está procurando. Durante a noite em sua cama você está procurando o sentimento de desejo realizado assim que você pode levá-lo para o quarto dela, que concebeu você, ao sono ou o subconsciente que lhe deu forma, para que esse desejo também possa expressar-se. Esta é a maneira de descobrir e conduzir seus desejos ao subconsciente. Sinta-se no estado de desejo realizado e calmamente, deixe-lo cair no sono. Noite após noite deve assumir o sentimento de ser, ter e ser testemunha daquilo que busca ser, possuir e ver manifestado. Nunca vá dormir se sentido desanimado ou insatisfeito. Nunca vá dormir com a consciência do fracasso. Seu subconsciente, cujo estado natural é o sono, vê-lo como você pensa que é, e o que quer que você ache que é bom, ruim ou indiferente, o subconsciente irá expressar fielmente sua crença. Como você se sente imprime a ela, e ela, a amante perfeita, dá forma a essas impressões e irá expressa-las como filhos do seu amado. Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não a mancha, é a atitude mental a adotar antes de ir dormir. Descarte as aparências e sinta as coisas como você quer que sejam, porque ele diz coisas que não são vistas como se fossem e o que não foi visto torna-se visível. Assumir o sentimento de satisfação é declarar essas condições que refletem a satisfação como se fosse uma realidade atual, sinais seguem, não precedem. A prova do que você é seguirá a consciência do que você é, não a precederá. Você é um sonhador eterno sonhando sonhos não eternos. Seus sonhos adquirem forma quando você assume o sentimento da sua realidade. Não se limite ao passado. Sabendo que nada é impossível para a consciência, ela começa a imaginar estados além das experiências do passado. 13. Tudo o que a mente do homem pode imaginar pode realizá-lo. Todos os estados objetivos, visíveis, foram primeiramente estados subjetivos, invisíveis, e você fê-los visíveis no assumir o sentimento da sua realidade. O processo criativo é, primeiro imaginar e depois acreditar no estado imaginado. Sempre imagine e espere o melhor. O mundo não pode mudar a menos que você mude sua concepção dele. Como é dentro é fora. As nações, bem como as pessoas são apenas o que você acha que elas são. Sem importar qualquer que seja o problema, sem importar onde é, sem importar a quem diz respeito, não tem ninguém a quem mudar exceto você mesmo e você não tem um oponente ou um auxiliar para fazer a mudança dentro de si mesmo. Você não tem nada a fazer exceto convencê-lo da realidade do que você quer ver manifestado. Assim que você conseguir convencê-lo da realidade do estado que você está procurando, os resultados continuam a confirmar sua crença fixa. Você jamais poderá sugerir a outro estado que você deseja vê-lo expressar, porém convença-se que ele já é o que você deseja que seja. A realização do seu desejo consegue-se assumindo o sentimento do desejo cumprido. Você não pode falhar a menos que não esteja convencido da realidade do seu desejo. Uma mudança de crença é confirmada através de uma mudança de expressão. Toda noite quando vá dormir sinta-se satisfeito e imaculado, porque sua amante subjetiva sempre forma parte do mundo objetivo à imagem e semelhança de sua concepção dele, definido pelo seu sentimento. Os dois terços conscientes de sua vida na terra sempre corroboram ou são testemunhas de suas impressões subconscientes. Ações e eventos do dia são efeitos, não são causas. Livre arbítrio é apenas a liberdade de escolha. Escolha neste dia a quem servir é sua liberdade de escolher o tipo de disposição de ânimo que você assume, mas a expressão dessa disposição é o segredo do subconsciente. O subconsciente recebe impressões só através dos sentimentos do homem e de uma forma conhecida apenas pelo subconsciente, dá forma e expressão a essas impressões. As ações do homem são determinadas pelas suas impressões subconscientes. A ilusão do livre arbítrio, sua crença na liberdade de ação, é apenas ignorância das causas que o fazem agir. Ele se acha livre, porque ele se esqueceu do duelo entre ele mesmo e o evento. O homem acordado está sob a compulsão de expressar suas impressões subconscientes. Se no passado ele imprimiu algo em si mesmo de maneira insensata, então deixemos que comece a mudar seus pensamentos e sentimentos, pois só quando ele o faça mudará seu mundo. Não perca um momento para se arrepender, porque pensar comovidamente nos erros do passado é se infectar. Deixe os mortos enterrar os mortos. Saia das aparências e assuma o sentimento de que é seu se você fosse já o que deseja ser. Sentir um estado produz esse estado. A parte que você representa no cenário do mundo é determinada pelo seu conceito de si mesmo. Sentindo o seu desejo cumprido e calmamente relaxando para o sono, você se escala num papel principal para desempenhar na terra amanhã, enquanto você dorme em saia e é instruído no seu papel. A aceitação dos fins automaticamente dá os meios para a sua realização. Não se engane sobre isto. Se enquanto você se prepara para dormir, você conscientemente não sente o estado de desejo cumprido, então levará com você para o quarto daquela que lhe concebeu, a soma total das reações e sentimentos do dia da vigília. Enquanto dorme vai ser instruído de forma como serão expressos amanhã. Despertará acreditando que é um agente livre, sem perceber que todas as ações e eventos do dia são predeterminados pelo seu conceito de si quando dorme. Sua única liberdade é, então, sua liberdade de reação. Você é livre para escolher como sentir e reagir ao drama do dia, mas o drama, ações, acontecimentos e circunstâncias do dia já foi determinado. A menos que você defina conscientemente com intenção a atitude mental com a qual vai dormir, inconscientemente irá dormir na atitude mental que consiste de todos os sentimentos e reações do dia. Cada reação faz uma impressão subconsciente, a menos que seja contrabalançada por um sentido oposto e mais dominante, é a causa da ação futura. Ideias envolvidas em sentimentos são ações criativas. Use seu direito divino sabiamente. Através de sua capacidade de pensar e sentir você tem o domínio de toda a criação. Enquanto está acordado, você é um jardineiro, selecionando sementes para seu jardim. A menos que um grão de trigo caia na terra e morra, permanece só, mas se ele morrer traz muitos frutos. Seu conceito de si mesmo enquanto você está caindo no sono é a semente que solta no reino do subconsciente. Adormecer se sentindo satisfeito e feliz faz com que as condições e os eventos apareçam no seu mundo confirmando estas atitudes mentais. O sono é a porta para o céu. O que você incluir como sensação o projeta como uma condição, ação ou objeto no espaço. Portanto, durma no sentimento do desejo cumprido. Como é a consciência na terra? Capítulo 3. A oração. A oração, bem como o sono é também uma entrada para o subconsciente, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. A oração é uma ilusão de sono que diminui a impressão do mundo exterior e coloca a mente mais receptiva à sugestão desde dentro. A mente durante a oração está num estado de relaxamento e de resposta semelhante ao sentimento que alcançamos antes de cairmos no sono. A oração não é tanto sobre o que você pede, mas como se prepara para recebê-lo. O que pedires acreditando que já recebeste, o terás. A única condição necessária é que você acredite que as orações já foram realizadas. Sua oração deve ser respondida se você assumir o sentimento que seria seu se estiver na posse de seu objetivo. No momento em que você aceita o desejo como um fato realizado, o subconsciente encontra os meios para a sua realização. Para orar com sucesso então, você deve ceder ao desejo, isto é, sentir o desejo realizado. O homem perfeitamente disciplinado é sempre sintonizado com o desejo como um fato cumprido. Ele sabe que a consciência é a única e única realidade. Ideias e sentimentos são fatos de consciência e são reais como objetos no espaço, assim, ele nunca aguarda um sentimento que não contribua para sua felicidade, porque os sentimentos são as causas de ações e circunstâncias de sua vida. Por outro lado, o homem indisciplinado acha difícil acreditar o que sentidos negam e geralmente aceita ou rejeita apenas com base nas aparências dos sentidos. Devido a esta tendência para ter a evidência dos sentidos, é necessário ignorá-los antes de começar a orar, antes de tentar sentir o que eles negam. Quando você está no estado mental, eu gostaria, mas não posso você tenta mais e menos consegue obter o desejo. Você nunca atrai aquilo que quer, mas sempre atrai aquilo que está consciente de ser. A oração é a arte de assumir o sentimento de ser e ter o que você deseja. Quando os sentidos confirmam a ausência de desejo, todos os esforços conscientes para contrariar esta sugestão são inúteis e tendem a intensificar a sugestão. A oração é a arte de ceder ao desejo e não forçar o desejo. Quando o seu sentimento está em conflito com seu desejo, sentir será o que vai ganhar. O sentimento dominante invariavelmente se expressa a si mesmo. A oração deve ser sem esforço. Quando você tenta definir uma atitude mental que nega os sentidos, o esforço é fatal. Para evocar com sucesso ao desejo como um fato realizado, você deve criar um estado passivo, uma espécie de fantasia ou reflexão meditativa semelhante à sensação que precede o sono. Em tal estado relaxado a mente se move longe do mundo objetivo e facilmente sente a realidade do estado subjetivo. É um estado em que você está consciente e muito capaz de mover ou abrir os olhos, mas não tem vontade de fazê-lo. Uma maneira fácil de criar este estado passivo é relaxar em uma cama ou uma cadeira confortável. Se for em uma cama, deite sobre suas costas com a cabeça no mesmo nível do seu corpo, feche os olhos e imagine que está sonolento. Sinta tenho sono, tenho muito, muito sono, e dentro de pouco tempo mais tarde envolve você um sentimento de afastamento acompanhado de um relaxamento geral e uma perda de desejo de se mexer. Você sente um repouso agradável, confortável e não se inclina a alterar a sua posição, embora em outras circunstâncias não fosse confortável. Quando este estado passivo é atingido, imagine que realizou seu desejo não como ele foi realizado, mas simplesmente o desejo realizado. Imagine em forma de imagens o que você quer conseguir na vida, então sinta como o que você já conseguiu. Os pensamentos produzem pequenos movimentos da fala que podem ser ouvidos no estado de oração como pronunciamentos do lado de fora. No entanto, este grau de passividade não é essencial para a realização de suas orações. Tudo o que é necessário é criar um estado passivo e sentir o desejo cumprido. Tudo o que você poderia precisar ou querer já é seu. Não é necessário um ajudante que o dê. Declare seus desejos uma realidade imaginando-os e sentindo-os como já cumpridos. Quando o final é aceito, você se torna totalmente indiferente ao possível insucesso, porque a aceitação do final consegue os meios para esse final. Quando você sair do momento da oração é como se lhe mostrassem o final feliz e bem sucedido de uma obra, embora não lhe mostrando como esse final foi conseguido. No entanto, depois de ter visto o final, independentemente de qualquer sequência anticlímax você permanece tranquilo e seguro no conhecimento que o final foi definido perfeitamente. Capítulo 4 Espírito-sentimento Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, disse o Senhor dos Exércitos. Entre no espírito do estado que deseja assumir o sentimento que seria seu se você fosse quem você quer ser. Para capturar o sentimento do estado que você está procurando, você se alivia de qualquer esforço para fazê-lo que seja uma realidade, uma vez que já é. Há um sentimento definido associado com cada ideia na mente do homem. Capta o sentimento associado com seu desejo realizado assumindo o sentimento de que iria ser seu, se você já estava na posse da coisa que deseja, e seu desejo se objetivará. A fé é sentimento, segundo a vossa fé que vos será feito. Você nunca atrai o que quer, mas sempre atrai o que você é. Como é um homem, assim vê. Aquele que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas há o que não tem, até aquilo que tem ser lhe atirado, o que você sente que é, você é e lhe darão aquilo que é. Em seguida, assuma o sentimento que seria seu se você já estivesse na posse de seu desejo, e seu desejo deve ser feito. Em seguida, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. Faz esta mente em você, como ele também estava em Jesus Cristo, quem assumindo a forma de Deus não pensou que ser igual a Deus fosse um roubo. Você é o que você pensa que é. Em vez de acreditar em Deus ou em Jesus, acredite que você é Deus ou é Jesus. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço deve ser, quem acredita como eu acredito, também fará as obras que eu faço. Jesus não achou estranho fazer as obras de Deus, porque ele acreditava que era Deus. Eu e meu pai somos um. É natural fazer as obras de quem você pensa que é você mesmo. Em seguida, viva o sentimento de ser o que você quer ser e você será. Quando um homem acredita no valor do conselho que é dado e o aplica, estabelece dentro de si a realidade do sucesso.